Oi, eu sou a Rebeca Prado, eu sou ilustradora, quadrinista, roteirista e professora aqui da Casa dos Quadrinhos. Eu hoje testei a GT220, uma mesa digitalizadora da Ruyon. E assim, eu não sou muito familiarizada com esse tipo de material, meu trabalho ele é mais puxado para pintura tradicional mesmo, então eu sou mais fã de pincel e tinta, caneta e tal, então pra mim já é um desafio em si usar esse tipo de suporte. Eu achei muito divertido, né, porque se desenha direto na tela, então isso é uma coisa muito massa, assim, de ver, é uma experiência muito legal de viver, assim, também. Por outro lado, tem algumas considerações que ela tem um leve delay, eu não sei se é comum desse tipo de material, isso me incomodou um pouco, eu ficava um pouco confusa na hora de produzir, e ela, a superfície dela é muito lisa, então acho que se eu tivesse um pouquinho mais de atrito, talvez, pra poder remeter mais ao papel, fosse um pouquinho mais fácil, né, mas mesmo assim é um é um suporte legal e é uma experiência bem divertida de ter, assim.